E como a nossa colega Márcia hoje está a noto apontamento de reportagem, acorde-me a mim a fazer este apontamento sobre os bombeiros, neste programa e nesta rubrica Soldados da Paz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como já devem ter reparado, nós estamos em Coimbra, a Beira Serra TV acompanha a bênção dos capacetes, dos bombeiros, os homens da paz, os soldados da paz. E quem vai fazer a bênção vai ser o Sr. Bispo de Coimbra. Vamos assistir a essa bênção, vamos ter aqui o apontamento da Beira Serra TV. É para si certamente uma alegria ver mais uma festa, digamos assim, que é sem dúvida a celebração da bênção dos capacetes dos bombeiros. Isto tem um significado muito especial para os bombeiros? Tem de facto, aqui no distrito, julgo que é a primeira vez que se faz. Eu falar com o Sr. Bispo e também no nosso seio surgiu esta ideia. Isto de facto também nos conforta, é digamos também uma forma de nos protegermos espiritualmente e de comungarmos com esta comunidade cristã, com o Sr. Bispo, que tão gentilmente acedeu ao nosso pedido e que fez aqui um discurso maravilhoso de fé e de esperança no futuro. Isto para nós também é uma motivação acrescida, não apenas para o verão que se avizinha, mas para as múltiplas tarefas, às vezes tão difíceis, em circunstâncias tão penosas, que todos os dias estes bombeiros e todos os outros que não puderam aqui estar, naturalmente, todos os dias praticam nas mais variadas ocasiões. E portanto, para tanta gente anónima que precisa diariamente dos bombeiros, isto para nós constitui, na verdade, uma motivação acrescida, uma motivação de fé, de esperança e acresce sempre alguma coisa à nossa vontade de servir. E portanto, esta participação de tanta gente hoje aqui e a dignidade com que toda a cerimónia decorreu, desde o grupo coral de Ivocanto, que de facto é espetacular, ao seu maestro Pedro André Rodrigues, ao Sr. Bispo, a toda a comunidade cristã, responsáveis aqui da Sé Nova, para nós de facto, isto é um dia muito feliz para todos nós. E não só, lembra também, todos aqueles que dão a sua vida por vida, lembram também que, de facto, ao longo da sua própria vida, conseguem, por assim dizer, salvar muitas outras e, naturalmente, com pouca ajuda oficial para que isso possa acontecer. Nós somos, essencialmente, a grande maioria dos bombeiros, são bombeiros voluntários, os seus dirigentes zelam pelas suas associações, também de uma forma voluntária e altruísta, como alinhazem tanto movimento associativo no nosso país e em cada uma das nossas comunidades locais. Portanto, nós fazemos tudo, às vezes fazemos das tripas de coração, como se costuma dizer pela nossa gente, para que os bombeiros estejam sempre bem equipados, preparados para acudir a quem precisa. E essa é a nossa tarefa. Os apoios, provavelmente, nunca são os melhores, nós nunca estamos satisfeitos, queremos sempre mais alguma coisa. Felizmente, as coisas têm evoluído nos últimos anos, os bombeiros tiveram uma evolução extraordinária ao nível da sua preparação, do seu equipamento, mas também da sua motivação. Ainda há hoje quem diga que o voluntariado está em crise, eu julgo que não, pelo menos nós aqui no Distrito de Coimbra não temos, de facto, essa perceção, nós temos cada vez mais voluntários nas nossas comunidades, às vezes com muito mais sacrifício, é certo, porque as vidas profissionais e pessoais de cada um, hoje é cada vez mais exigente, mas nós aqui não nos podemos queixar. E cerimónias como esta sempre acrescentam algum valor à nossa atividade, à nossa motivação, à nossa disponibilidade física, mas também à nossa disponibilidade mental e espiritual. E quem sai daqui reforçado não são apenas os bombeiros, ou não são, sobretudo, os bombeiros, mas são as populações de cada um dos nossos conselhos que nós juramos servir e servimos com toda a dignidade. Estamos agora com dois elementos dos bombeiros de Montemor, o Velho. Vamos falar com o Comandante dos Bombeiros, exatamente, primeiro, saber o que é, o que significa para os bombeiros esta bênção dos capacetes. É uma cerimónia que foi uma iniciativa da Federação dos Bombeiros do Distrito de Coimbra, no fundo também para preparar os bombeiros que antes da época de incêndios florestais, se preparar operacionalmente e esta, no fundo, será uma preparação espiritual das forças que, a partir desta altura, estão no terreno, já estão há algum tempo, mas é a preparação espiritual das forças que vão intervir no terreno. O que significa dizer que, quando vão para uma aventura, chamemos-lhe assim, levam convosco uma segunda força, que é a força daquilo que receberam pela bênção do capacete. Sim, com certeza, isso, acho que cada um tem, interpreta a sua fé, mas com certeza que cada um encontrará alguma força, algum apoio espiritual nestes pequenos simbolismos, que, no fundo, representam também um acréscimo de motivação para os operacionais. Muito obrigado, Comandante, e felicidades para a incorporação. Temos aqui, como podemos ver, o São Marçal, que é, naturalmente, o santo padroeiro da vossa incorporação, será? É o santo padroeiro dos bombeiros em si. Ah, de todos os bombeiros. De todos os bombeiros, sim. E, portanto, hoje vieram e aproveitaram a presença do Sr. Bispo de Coimbra para, enfim, para fazer também uma bênção especial ao vosso padroeiro. Sim, sim, foi uma rica oportunidade. Acho que o santo, assim, fica bem benzido e nós, certamente, iremos ficar mais bem protegidos, não é? Portanto, a fé é acima de tudo. Sim, sim, também. Também temos de ter, senão não conseguíamos sobreviver, não é? Estamos perante a única mulher bombeira, portanto, a ocupar um cargo de comando, neste caso, adjunto de comando. Como se sente como mulher, claro, naturalmente dizem por aí que é o elo mais fraco, mas não é? Como se sente como mulher ser bombeira e poder ajudar os outros? Um grande orgulho. Servir o próximo é uma vocação, mas um grande orgulho também. Mas também uma vocação. Era isso que vínhamos a falar há pouco no nosso carro de reportagem, que é preciso ter vocação para ser bombeiro, é isso? Sim, vocação e gosto. É preciso ter muito gosto, sacrificar muitas horas da nossa vida pessoal, para podermos exercer com gosto e darmos o nosso melhor em prol do próximo. E este ato que hoje foi aqui visto por muita gente, da bênção dos capacetes, naturalmente para vocês também tem um significado diferente? Muito grande. Os últimos acontecimentos trágicos que infelizmente aconteceram aos nossos colegas, a morte em serviço, traz a quem é religioso uma vontade grande, uma segurança muito grande e um estar com toda a nossa força cada vez que nós vamos para uma ocorrência. É evidente que quem tem um coração grande, que deseja amar o seu próximo, aqueles que estão em dificuldade, em necessidade, na doença, por serem idosos ou no perigo, tem sempre também um coração muito grande diante de Deus. E, portanto, os bombeiros, como muitas outras pessoas que se dedicam a amar e a servir o próximo na solidariedade, na entreajuda, com certeza que são sempre homens e mulheres próximos de Deus, porque Deus está próximo de todos aqueles que se preocupam com os seus irmãos. É uma palavra que, certamente, vai ficar na mente dos bombeiros, ficando sempre com fé. As palavras que o Sr. Bispo hoje transmitiu para todos eles aqui em Coimbra. Eu penso que sim, que Deus os ajude e os acompanhe nos serviços difíceis que prestam em favor de cada pessoa humana. Muito obrigado, Sr. Bispo. E assim, tivemos mais um programa Soldados da Paz, hoje em Coimbra, aqui junto à Sanova, para a benção dos capacetes dos bombeiros. Benção essa, feita pelo Bispo de Coimbra. A nossa reportagem termina com imagem de Jorge Paz, Vítor Costa, para a Beira Serra TV. A nossa reportagem termina com imagem de Jorge Paz, Vítor Costa, para a Beira Serra TV.